Ah sim, Júnior, é muito trabalho, mas é muito gratificante também. Há quase duas décadas nós pensamos realizar o festival, na época em uma estrutura, é claro, muito menor. Quando o Festel foi pensado, foi criado, a princípio era apenas para atender a demanda das escolas da cidade de Limoeiro. Então era estimular as escolas de Limoeiro a produzir teatro, haja vista que a companhia já tinha nascido e havia uma necessidade de renovar o nosso quadro. E as escolas, de certa forma, elas já produziam teatro na escola. Faltava efetivar essa atividade, solidificar essa atividade. Aí foi que o festival foi pensado, fizemos uma parceria com a GRE do Vale do Capibaripe, juntamos na GRE todas as escolas municipais de Limoeiro e as escolas estaduais da cidade de Limoeiro, juntamente com as escolas particulares, fizemos a reunião. E a partir daí a gente realizou, eu acho que, as quatro, as cinco primeiras edições do festival, apenas com o espetáculo da cidade de Limoeiro. A demanda foi aumentando, né, e as cobranças também. Então essa parceria com a GRE aumentou, a gente estendeu o festival a toda a GRE do Vale do Capibaripe, de fato. As cidades que estavam dentro da GRE e que as escolas estavam produzindo, a gente conseguiu reunir essas escolas. E houve um momento que a gente entendeu que era necessário e era importante abrir o festival cada vez mais. Então hoje, no 16º Festel, a gente recebe escolas e produções de todo o estado de Pernambuco, desde a cidade de Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, cidades do sertão como Arco Verde, a própria cidade de Limoeiro está representada, enfim, Surubim também está sendo representado. Então a gente consegue, de uma certa forma, nessas quase duas décadas, juntar a produção teatral que é feita por escolas para trazer para a cidade e fazer um grande referendo, descobrindo novos talentos, que esse é um dos grandes objetivos do festival, é descobrir os novos talentos. Eu acho que ao longo desses 16 anos a gente descobriu novos atores, novas atrizes, diretores, produtores, cenógrafos, enfim, toda essa parte técnica que o teatro hoje necessita, ao longo dessas quase duas décadas a gente conseguiu descobrir. E o outro grande foco do festival, é claro, era formar a plateia. Eu acho que isso também vem acontecendo, o teatro não acontece sem a plateia, então para que ele aconteça, é necessário que tenha a cena, o ator em cena e a plateia. E ao longo desse tempo nós focamos a questão do estudante, porque a gente sabe que ali está a base. Então, dentro dessa história, eu acho que o Festel, ele vem cumprindo a sua trajetória e cumprindo a sua missão. Agora, voltando para os dias de hoje, nós estamos aqui na Praça da Bandeira, aqui no centro de Limoeiro, onde, dentro de mais alguns instantes, irá se apresentar a primeira atração do Festel. O Festel vai começar praticamente, fisicamente, hoje. Quem se apresenta hoje? Então, hoje nós temos dois grupos ledenses, daqui da cidade de Limoeiro, nós temos um grupo que trabalha com pessoas com deficiência, tem essa preocupação no festival também de criar essa questão da inclusão, é importante, então o grupo que a Ineuda representa hoje, a professora Ineuda, é um grupo, eu acho, bastante significativo, é um grupo que toca muito bem e que, às vezes, o espaço não é aberto para eles. Eu acho que um momento como esse é importante. Então, esses são os dois grupos da cidade de Limoeiro que estão nos representando. E o espetáculo Na Pele, que é de uma companhia de dança da cidade de Surubim, como o festival é um festival de teatro, mais teatro, engloba as artes cênicas e a dança está presente, então, achamos por bem referendar a cidade de Surubim, que é uma referência de dança nessa região toda, para que a gente possa abrir de forma graciosa e grandiosa o nosso 16º Festel, que começa hoje, no dia 23, nessa sexta-feira, e vai até o dia 1º de dezembro, que é o sábado seguinte. Agora, faça um convite para quem estiver assistindo você, para vir a Limoeiro, vir prestigiar o Festel. Ah, sim, você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, nós estamos de braços abertos, a Companhia de Avesse Leonardo faz questão de recebê-lo, e recebê-lo bem. Vocês terão a oportunidade de assistir espetáculos para infância e juventude, espetáculos trabalhando na questão do melodrama, espetáculo dramático, espetáculo de comédias, tanto de Companhia de Teatro Consagrada, dentro do Estado de Pernambuco, como também produções feitas nas escolas e por instituições de formação. Tenho certeza que você puder vir, você vai prestigiar o nosso evento, e você, com certeza, vai assistir a bons espetáculos. A gente quer lembrar a vocês que toda a programação do festival, ela é gratuita, é, de fato, um chamamento, não é? Para que as pessoas possam vir assistir os espetáculos, possam gostar do que viu, e, automaticamente, futuramente, ser os nossos espectadores cativos, que é tão importante. A companhia existe há três décadas, e ela só existe porque você, que está nos vendo, nos assistindo nesse momento, você reconhece isso.